Música Essa famazinha estará casual guardada na recordação Se confunde com a própria história do reggae no Maranhão Música O dia me deu uma cartinha muito interessante Para o programa Rádio Reggae da Rádio Virante Garoto muito inteligente, cartinha super bacana Dizer que não perdia um só dia do programa Me deu com a mãe, que ganhava muito pouco Porque morava no interior e era quebradeira de gol É algum lugar da bachada que é o público do povo Por isso o pessoal me chamava de Neguinho ao Mar do Sul Dizer que conhecia as pedras e o nome dos cantores de condição As pernas do reggae e melhores adioras do Maranhão Queria uma oportunidade, seu pai era ser DJ na ilha Apesar da sua idade já de um marco de Guilherme Pediu que lançasse o melô com seu nome Melô do Leitinho Babassu Porque se tivesse uma radiola Se chamaria Sonzão ou Parrom Azul Comenagem a ilha Reg жизjeira Capital do Reggae já vai ganhar Braça e bela Que vinha contra o companheiro Que vinha sendo DJ na ilha De um palô no sul Que vinha sendo DJ na ilha -de um palô no sul Que vinha sendo DJ na ilha De um palô no sul É o sonho de um menino do interior De seguir seu destino pelo seu valor É o sonho de um menino que se revelou Por força do destino, cedo se transformou bem Um momento que se passou em um certo dia Andando pelas ruas do centro, não me lembro o dia O rapaz parou e perguntou se era eu que fazia um programa hardback Que ele sempre curtia Queria que mandasse um alô pra ele e toda moçada ali no setor E disse que ouvi um programa desde menino E que uma vez mandou uma gatinha em meu destino Mas tinha vindo batalhar na capital porque sua mãe estava muito mal E como ele não tinha emprego certo Ele dava um drama ali por perto Lavando carros e levando uns trocados como dava E que havia era conhecido como A nego, papa, nego, papa A nego, papa, nego A nego, papa, nego A nego, papa, su Queria ser vivendo aí De um barro no sul Mas depois de algum tempo estranhamente ninguém imagina aqui o Guabaçu O amigo sempre dizia que ele gostava muito de ir pro sul E que talvez estivesse indo porque realmente estava assumido Sempre foi um cara tranquilo Gente que era demais O rapaz de princípios é um cara capaz De maior cartaz com as gatinhas Grande admiração Deu a presença que tinha E como sabia Dançar um reggae no salão Mas somos que um dia ele voltava de um som E quando vinha numa rua Não sei se no bairro de João Paulo Ou ali que era Jordão Foi abordado por quatro elementos armados Que desceram de um carro celular Sem boneco precedido o perigo Saiu voado Mas a noite de noite Que ele estava sendo interrogado Perguntavam pra ele O que tinha saído E diziam que era regra Que todo regra era bandido Levou umas porradas Queria que era a principal do João Vai pra casa da parada E não se fazia de novo Mas ele não sabia de nada Dizem que estava sendo confundido E aí levou uma colinhada Embarcaram ele no carro Roubou o áudio Esconheci E aí levou uma colinhada Teu Paulo nação Sonho de um menino Do interior De seguir seu destino Deu seu valor Sonho de um menino Que se transformou Com força do destino Não se realizou Essa música Conta a história De quem é o Balaçu Se parece também Com tantas outras histórias De regueiros e regueiros De São Luís Do Maragal Histórias de história Da ação racial Social E de certos anos Seplei o Balaçu Do Maragal O Balaçu Queria ser de ter na ilha de um palmo no sul